Elas Não Gostam de Dizer Não Covardia mentir pra alguém assim Elas Não Ligam pro que você tem Elas São A liberdade de qualquer refém Da solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira E com vocês Elas Não Não Ligam pro que você tem Elas São A liberdade de qualquer refém Da solidão E quando a gente pensa em se aventurar Ela Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira E quando a gente pensa em se aventurar Ela só procura alguém para amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E quando a gente pensa em se aventurar Ela só procura alguém Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E quando a gente pensa em se aventurar Ela só procura alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira